Um vaporizador com soro, o tempo inteiro, soro, eu acho que isso me hidrata. Aquele portátilzinho, né? Aquele portátil, eu fico usando aquele vaporizador o tempo todo. Até me perguntaram assim, você fuma? Eu falei, não, eu não fumo, não. Eu fumei bastante quando eu tinha, era mais nova e burra, eu fumei. Mas hoje em dia, já parei de fumar uns 10 anos. O Lucinho criou um bordão aqui, que é ponte para o cancelamento, é isso. Quando ela era mais nova e burra, ela fumava. Entendeu? É isso. No caso, eu, Mariana, era mais nova e burra no momento que eu fumava. Mas aí, obviamente, bateu logo uma inteligência em mim, eu parei de fumar. Acho que há uns 15 anos que eu não fumo, estou calculando pela idade do meu filho. Mas enfim, eu faço essa preparação para voz, que é evitar a bebida gelada. São umas coisas que dizem que não funciona nada, que você tem que parar de falar mesmo. Mas eu faço isso. E fisicamente, não faço nada diferente. Porque eu faço ginástica, então já tenho algum fôlego. Eu nunca fiquei exausta, assim, fisicamente. Mesmo andando, sabe, por que é inteiro, aí de volta, aí de volta, né, na pista. Eu não aguento as quatro noites bem. Legal. E depois, dorme no dia seguinte? Aí, eu chego em casa e durmo. Chego em casa às 8h30, 9h da manhã. Tomo um banho, tiro essa maquiagem, não sei o quê. Se meu filho estiver no Rio, que eu peço para o pai levar ele para viajar. Mas se ele está no Rio, eu dou um alô nele, aí ele quer brincar comigo, eu digo que não dá e vou dormir. Uma das preparações é justamente arrumar uma boa viagem para o filho para você poder aguentar tudo isso. É melhor chegar em casa e poder dormir já de cara, né? Mas aí, às vezes, eu brinco com ele, às vezes não. Então, depende. Primeiro, tomar um banho. Tomar um banho é fundamental. Aí, você fecha o quarto e dorme até 3h da tarde, que é a hora que você tem que voltar para lá.